Música Que bom viver como é bom sonhar O que ficou pra trás Passou e eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar E não tanta responsa Mas a vida cobra séria E realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Um dia espero te reencontrar Numa bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei que foi até melhor E não de mesmo Cristo Quer e não desisto Cadu pai como é bom ter do que sorrir A vida pode passar Eu estou sozinha Não sei se eu tiver fé Volto a ter sonho Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol O amor é assim É a paz de Deus em sua casa O amor é assim A paz de Deus que nunca O amor é assim É a paz de Deus em sua casa O amor é assim É a paz de Deus Que nunca acaba Nossas vidas, nossos sonhos Têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos Têm o mesmo valor Com você e pra onde você for Eu descobri que a azul é a cor Da parede da casa de Deus Não há mais nem quem como você e eu Eu devo esprimê-lo Têm o mesmo valor Têm o mesmo